Atenção, ao vivo o Jackson Silva, assalto a banco com refém em Ramos, mas os bandidos se deram mal. Jackson, tô vendo aí, ui gente, isso daí tava engravatado, o bandido tava todo arrumado de terno e gravata. O que aconteceu, Jackson? Oi, Isabela e Benito, boa tarde mais uma vez. Essa ação aconteceu em Ramos, os dois bandidos foram presos pelos policiais do Batalhão da Maré. Eles foram identificados, Isabela, como Bruno Silva de Jesus e Jorge Martins da Silva. Tudo começou por volta das oito horas da manhã. Quatro bandidos usaram motos para praticar os assaltos. A primeira vítima, Isabela, foi uma gerente de uma agência bancária, olha só. É uma história assim, terrível, né? Eles abordaram essa gerente na estação de Ramos e depois ela foi obrigada a seguir com eles até o banco. Chegando lá, eles renderam, além da gerente, outros funcionários e também os seguranças do banco. E aí obrigaram esses funcionários a abrir o cofre da agência. Foi nessa hora que os policiais deram o bote e deram a voz de prisão a eles. Dois bandidos conseguiram fugir, os outros dois foram presos. Por sorte, não houve confronto. Então, mais uma vez, um dia ruim pra bandidagem, né? Mais uma vez a polícia dando o bote aí e é todo engravatado, fazendo zão de refém. Direto aí na delegacia, Jackson Silva trazendo as informações. Jack, obrigada.